Das meninas super poderosas é assim, açúcar, tempero e tudo que é de bom, essas são as meninas super poderosas, o meu já seria assim, enjoo, lábios hidratados e tudo que é de bom, é essa a forma a Patrícia do YouTube. Olá sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje chegamos ao último vídeo do nosso especial do Halloween. Eeeey, graças a Deus! Tá feliz! Quantas pessoas estão chorando, eu estou dando graças a Deus. Bom, para você que não sabe, no mês de outubro eu faço vídeo todos os dias e esse é o último dia, chegamos no dia do Halloween. Hoje é Halloween! Happy Halloween! Aê! Hoje vamos criar o meu look para comemorar o Halloween. Ano passado eu escolhi um look icônico que foi o da Cruella de Veo. Todo ano eu escolho um look para comemorar o Halloween. Esse ano eu escolhi o meu look de Halloween. Muita gente me pediu esse look e eu já queria fazer um tempão. Então, eu deixei ele por último. Deixei ele para comemorar o Halloween. Que é ele mesmo. Ele! Para você que não conhece, ele é este personagem aqui das Meninas Super Poderosas. Para você que não conhece, ele é o vilão das Meninas Super Poderosas. Ele é, assim, uma figura icônica porque ele está num desenho infantil e ele é praticamente uma drag queen. Um demônio drag queen. Então, tipo assim, é muito... Entendeu? Então, hoje eu vou me transformar no ele. Eu fiz vários acessórios legais. Vai ser uma produção muito legal. Então, antes da gente ir para o último vídeo do nosso especial de Halloween. Por favor, não se esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal que é muito importante, não cobra nada. E deixar o seu comentário que com certeza eu vou ler, ok? E não se esqueçam que o canal volta ao normal, tá? Teremos vídeos de segunda, quarta e sexta ainda. Não vamos parar o vídeo, não. Vamos lá. Pode soltar a última transformação aí do nosso especial de Halloween. Já vou ficar com saudade dessa vinheta. A melhor vinheta que a gente fez. É verdade. Vamos lá. Pode soltar aí. Bom, então pra gente começar a nossa transformação de hoje. Ele é como se fosse uma drag queen Então a gente tem que cobrir as sobrancelhas Porque a gente tem que desenhar outra sobrancelha Lá em cima Então o mesmo ritual de sempre Cubra a sobra Outra característica que o ele também tem É que ele é careca Na verdade assim, ele não é careca Ele tem tipo um cabelo desenhado E a gente vai desenhar o cabelo Então a gente vai, ó Pro nosso plástico filme E vai cobrir nosso cabelo Porque não só uma careca Ele também tem orelhas pontudas Aí a gente precisa fazer um acabamento Desse plástico filme aqui Pra não ficar esse risco, né Pra ficar essa divisão Então o que eu faço? Eu passo aqui uma camada de látex Látex pra maquiagem Ó, faço toda uma camada E depois eu colo uns pedacinhos de algodão Porque vai como se fosse juntar com a minha pele E não vai ficar um risco Eu vou passar aqui na orelha Porque ele tem orelhas pontudas E é engraçado que eu vi vários cosplays E a maioria dos cosplays não colocou a orelha pontuda Sabia? É? É verdade, meu filho Então a gente vai fazer a orelha pontuda dele Pode colocar as orelhas E é estranho, né? Porque ele é um demônio praticamente, né? Tá ali no desenho infantil, menina Ó, então é só você ir moldando o algodão E já vai ficar com uma orelha pontuda Primeiro a gente vai criando aqui E a hora que pintar vai ficar incredible Bom, ele também tem uma... Ele... É engraçado falar isso, né? Ele também tem uma barbinha Tanto é que eu nem tirei a minha barba Porque como a gente vai passar vermelho O vermelho ele meio que esconde a barba Então tá tudo bem, ó Eu vou passar aqui no queixinho da gata E vou aplicar só uma pontinha Que isso daqui vai ser a barbicha dele Ó, só um pouquinho de algodão E a gente deixa um pouquinho puxado assim Bom, depois de toda a parte de prótese feita Eu vou pegar essa pastinha vermelha Que é da NYX Que é como se fosse um clown vermelho E a gente vai começar a passar no nosso rosto Afinal, ele é vermelho É muito importante que seja um produto Meio pastoso, tá? Porque a gente vai precisar esfumar Em cima desse vermelho E o produto pastoso vai se adaptar melhor no pé É bom que eu me fantasio de Halloween Pra não sair, né? Pra eu ficar em casa E depois tirar Geralmente as pessoas elas fantasiam pra ir na festa Pra, sabe, curtir Eu não Mas graças a Deus eu tô terminando há tempo Esse especial de Halloween E eu vou conseguir curtir o meu Halloween Eu vou conseguir ir pras festinhas Eu só não sei do que que eu vou Eu quero ir bem bagaceiro assim, sabe? Detalhe Que eu esqueci de ainda De colocar a minha lente Que eu preciso colocar antes De fazer o olho Porque eu vou colocar aquela lente Verde limão Que pega o olho todo Pega o olho todo E aí vai ser difícil De botar essa lente Eu odeio colocar essa lente Ela é muito difícil Mas ok, né? A última make do especial Tem que ser Caprichada Ó, aí é lógico Que a gente tem que dar uma iluminada Vou pegar aquelas tintinhas brancas Sabe? Pode ser essas aqui Aquelas tintinhas que vem com um monte de cor Vou pegar um pouquinho aqui na esponjinha E vou dar uma iluminada, né? Afinal, até a gata aqui Precisa estar Com a iluminação em dia Porque ela tem a cara toda contornada Toda bonita Só que tem que tomar cuidado Nessa iluminação Pra você não deixar rosa ele, tá? Então você passa mais aqui no olho Na área do corretivo Que é o corretivo da gata, né? A gata é vermelha Mas ela é corretivada Ó, agora eu vou usar muito pó Eu vou pegar esse aqui da Playboy Que ele ainda tem até uns brilhinhos Em sua composição E a gente vai selar, tipo Muito bem Ó Ó Só uma iluminação Ó Era a iluminação que você queria? Porque esse produto que eu passei Ele é cremoso Então Se a gente não selar bem ele Ele vai ficar Todo melecado E a gente não quer isso Bom, aí depois é só você tirando o excesso E o vermelho vai voltar Normalmente Aí se ficou muito opaco É só você tacar uma bruma aqui, ó Que já volta normal, ó Hum Agora a gente vai começar a desenhar o cabelo Eu vou deixar o olho por último Que é quando eu tenho que colocar a minha lente, tá? Então eu vou começar a pintar essas coisas Que dá pra fazer sem mexer no olho Eu vou pegar essa tinta Essa tinta é tinta de tecido Porém Não vou aplicar na minha pele, tá? Eu vou aplicar no plástico Porque é a única coisa que vai funcionar Então, ó Eu vou começar a pintar de preto Principalmente fazer o meu desenho aqui, ó Ó O que você achou do meu cabelo, do corte? Ficou bom? Ficou ótimo, né? Agora eu vou pegar essa tinta vermelha aqui Da Color Make Pra pintar a parte da prótese aqui No caso as minhas orelhas Minhas orelhas naturais, né? Ó, eu vou usar esse vermelho pra pintar aqui, ó Leila, você deve estar amando Que é o último vídeo do Halloween, né? Gente, se pra mim tá difícil Imagina a Leila pra me editar esse mês inteiro Tadinha, a Leila sofreu Leila Guerreira, viu, Leila? Hashtag Leila Guerreira Leila Guerreira Palmas para a Leila Bota palmas pra você, Leila, aqui Ó Agora estamos bem vermelhinhos, hein? E agora a gente vai pra pintar a barba A barba também eu vou pintar com essa tinta de tecido Porque não é na minha pele É em cima do algodão, ó Que eu criei aqui Aqui ele tem tipo um triangulinho Eu já tô vendo o personagem, você já tá vendo? Eu já Parece o ele só que sem maquiagem, sabe? Parece que ele acordou sem make, assim Tipo de manhã Tipo, ah, eu vou com a gravação das meninas superpoderosas Ai, hoje eu tenho gravação De meninas superpoderosas A voz dele é muito engraçada Ele é muito, assim É uma bichona Olha, ó Leila, real só Bom, e agora chegou o momento que eu mais temia, ó Já tô bem vermelhinho agora Que é colocar a lente de contato Vamos lá Botar a lente de contato e eu já volto Que vai demorar um pouquinho isso aqui, viu? Só um minutinho Bom, lentes colocadas Oh my god Eu vou ter que esperar um pouquinho pra acostumar Porque, nossa, essa lente é muito difícil de acostumar Enquanto isso Eu vou desenhando a minha sobra, tá? Eu preciso fazer uma sobrancelha bem drag queen Bem lá em cima Ó, e eu vou pegar o pigmento preto da Slug Ó, e sem medo de subir lá na nuca a sobrancelha Pode ser uma sobrancelha bem expressiva Bem... Uh, oh my god E o comecinho da sobra Eu gosto de deixar esfumadinho, tá? Eu não gosto de deixar marcado Então eu passo aqui, ó Um pincel de esfumar no começo Deixo só uma sombrinha, ó E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Olha, o contorno do nariz Eu tenho que fazer bem fininho Porque ele tem o nariz bem fininho Eu vou fazer com esse pincelzinho sujinho aqui de preto É só uma leve sombrinha, ó Qualquer coisa, se ficar muito marcada A gente vem com um vermelho Uma sombra vermelha depois E passa aqui em cima Faz como se fosse um baking, né? Que o baking da gata tem que ser vermelho Muito fininho Uh, uou Oh my god Ó, o olho é bem drag queen Então a gente vai fazer um delineado muito grosso E a gente vai desenhar um super côncavo, ó Olha a diferença de um olho maquiadíssimo E um olho sem Eu meio que tenho a cara dele, não tenho? Eu sinto que eu tenho um pouco dos traços dele É a voz, às vezes Ah, seu cu Então é uma coisa super simples Eu tô fazendo com o mesmo pigmento Ó, delinear e esfumar Pra fazer esse olho aqui, ó E aí é lógico, óbvio Que a gente vai colocar o que? Vamos ver se você adivinha Um cilhão, claro Glitter Glitter A gente tem que fechar esse Halloween Vai fechar mesmo com chave de ouro, hein? É, faz tempo que eu não faço um olho com glitter Agora a gente vai vir, ó Com o pigmento branco da Slug A gente vai delimitar a sobrancelha É branco, mas ele vai se misturar com o vermelho Vai ficar meio rosado, ó Bom, ele tem uma bochecha rosa Só que eu vou fazer de branco Por quê? Você sabe? Por quê? Porque vai ficar rosa com o vermelho Porque vai ficar rosa com o vermelho Ó, a boca tem que ser um bocão muito sensuês Então eu vou pegar um batom preto Não terminei o olho ainda Mas eu vou fazer esse... Esse... O glitter por último Tá? Porque é percurso Cair na minha lente E não queremos isso Ok, agora a gente vai fazer o bocão Oh my god É igual a gente realçar Lê lá Esses lábios Eu não preciso nem dizer mais Porque as pessoas em casa já... Já sabe, já sabe Ó Oh my god Oh my god Bom, e aí ele tem um puxadinho aqui no canto da boca Eu vou fazer com esse pincel de preto Tem tipo uma boca de palhaço Porque ele é um pouco palhaço, né? Eu não sou Ó Nossa Uuuuuh Aquela... Eu vi o borçolante Ó, aí agora eu vou passar aqui o preto debaixo do olho Tem que ter um olho bem expressivo, né? E esfumado, que a gata tá meio na bolhada Só um pouquinho Bom, agora eu vou passar um glitter primer Que é um primer de glitter Na minha pálpebra móvel Que a gente vai começar a colar glitter vermelho aqui dentro E aí eu venho com glitter vermelho com muito Absolutamente muito cuidado Pra não cair na lente Principalmente, né? Mas olha que bonito Carnaval chegou, minha filha Carnaval chegou Quem disse que a gente não pode usar glitter no Halloween? Ó Isso aqui com os cílios vai ficar muito bonito Agora vamos botar aqui no outro lado também Agora eu vou pegar um lápis branco E passar na minha linha d'água Pra dar toda uma arregalada no olho Mais ainda Bom, e agora eu vou pegar minha paletinha do James Charles pra finalizar Pegar um pouco da sombra vermelha E vou meio que neutralizando o contorno aqui, ó E deixando mais vermelho Essa parte que ficou mais rosada, tá? Como se fosse um baking Deixa só a parte do iluminado mais rosada O nariz também a gente faz um contorno Bom, e é isso A maquiagem de hoje Agora eu vou colocar os meus cílios fustiços Vou colocar os meus acessórios E aí a gente vai pro último close final desse Halloween Eu queria agradecer muito todos vocês Aquele momento do choro, né? Queria agradecer muito todos vocês Que me acompanharam todos esses dias Que estão comigo aqui desde o dia primeiro Ou que estão comigo aqui Desde sei lá quando Desde a época do Facebook me acompanhando Não só no especial de Halloween Muito obrigado Por vocês estarem aqui me acompanhando Espero muito que vocês tenham gostado desse especial Foi muito trabalho Acho que foi o especial que eu tive mais trabalho Eu cheguei a ficar louco nesse especial Tive crises de ansiedade Mas que bom que deu tudo certo E é isso Ano que vem a gente tá aí Novamente, né? Nosso milhão tá chegando Vamos agora pro nosso último close final Desse especial de Halloween Mas antes do nosso close final Eu não vou esquecer De pedir pra você Deixar o seu like Deixar o seu comentário Que é muito importante pra mim Se você assistiu esse especial de Halloween Comenta aqui pra eu saber Mesmo que você nunca tenha comentado aqui Por favor Ah, e se inscreve também no canal Se você não se inscreveu ainda Então agora vamos para o close final Pode soltar aí Se inscreveu ainda Bom, e esse foi o resultado da nossa maquiagem de hoje. Uau! O que você achou, Murilo? Maravilhoso. Gente, eu amei! Bom, pra quem quiser saber, essas garras aqui, eu comprei duas bolas de isopor. Sim, aquelas bolas de isopor. Comprei uma argola e aí eu botei a argola aqui, ó, colei com cola quente. Fiz esse recorte aqui e pintei. E olha como é que ficou, ficou as garras do ele, ó. Uau, uau, amei, gente. Ficou muito legal. E aí, ó, as minhas mãos estão aqui dentro, eu só coloco aqui. Eu tô com um macacão vermelho, aquele que não entrou no baile da Sephora. Eu cortei ele, consegui colocar. Fiz esse babado aqui e foi isso. Olha só como ficou o meu look. Eu amei! Este é o meu look oficial do Halloween 2019. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou muito desse look, deixa muito like que você me ajuda muito, menina. Tá calor, viu? E deixa também o seu comentário que eu quero saber o que você achou desse look. Por favor, se inscreve no meu canal. E ainda a gente vai se ver no canal de segunda, quarta e sexta, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E até o próximo Halloween. E até o próximo vídeo. Opa! Ó! Fui!